Muitos pais têm procurado os conselheiros tutelares para conseguirem vagas para seus filhos em escolas e semês próximos de suas residências. Mas tanto a rede municipal quanto a rede estadual de educação seguem regras para que essas vagas sejam preenchidas. E para orientar os pais, nós estivemos na sede do Conselho Tutelar. Quando a família chega aqui no Conselho Tutelar, às vezes eles querem matricular o filho numa escola de sua preferência. Então, principalmente quando a criança sai do ensino municipal para o ensino estadual, a gente precisa entender que existe uma distribuição desses alunos de acordo com o território. Então, apesar do pai ter uma preferência para uma escola, pode ser que ele consiga matricular na escola de sua preferência, pode ser que não. Às vezes o pai chega aqui também com a demanda, por causa do horário de trabalho, por causa da distância. Só que daí a gente precisa analisar caso a caso para poder dar uma orientação para a família. Quando o aluno é matriculado em uma escola muito distante da casa, o município acaba oferecendo transporte para essa criança. Sim, em alguns casos existe a possibilidade do transporte escolar fornecido pelo município. Só que precisa se orientar com a profissional do transporte escolar ali na prefeitura para verificar se o aluno é contemplado pela linha do bairro que ele mora para o colégio, para a escola que ele deseja o transporte. Caso aquele pai não conseguiu a vaga na escola, o que ele gostaria, né? Tem a possibilidade dele tentar conseguir a vaga em uma escola específica? Depende muito do caso a caso. Então a gente precisa analisar se é uma possibilidade de intervenção do conselho tutelar. No geral, quando se trata de colégio estadual, a gente encaminha a família para a documentadora escolar, que fica lotada lá no colégio Sousa Naves. Então a documentadora escolar, ela administra todas as vagas dos colégios estaduais do município de Rolândia. Então geralmente, se a família tem essa dificuldade, precisa primeiro procurar a documentadora escolar. Se é um aluno da rede municipal, precisa num primeiro momento procurar a Secretaria de Educação. Então, leva para eles a sua demanda, leva a sua necessidade. Caso a Secretaria de Educação não resolva o problema, que nunca vai ser o caso, porque eles estão lá para resolver essas demandas, né? Mas se houver violação do direito à educação da criança, aí procure o conselho tutelar para a gente poder orientar e ver que medida pode ser aplicada e ajudar a família da melhor forma. E para o CEMEI, Rogério, é a mesma forma? Funciona do mesmo jeito? Exatamente. Também via Secretaria Municipal de Educação. Às vezes é a necessidade de fazer um cadastro, né? Então, quando a criança ainda não está inserida na rede municipal e quer a vaga para o CEMEI, quer colocar a criança na creche, tem que procurar primeiro a Secretaria de Educação, fazer um cadastro e a Secretaria vai ligar para o pai e para a mãe assim que a vaga estiver disponível. O importante é que a criança não pode ficar fora da escola, né? Exatamente. A criança tem que estar dentro da escola, tem que estar matriculada e havendo essa violação do direito pela família, aí sim tem intervenção do conselho tutelar. Então, se não estiver matriculado, o conselho certamente vai atrás para conversar com a família. O pai que tiver dúvida sobre essas situações, pode entrar em contato aqui com o conselho que vocês ajudam também. Exatamente. Qualquer dúvida sobre, principalmente nesse período que está começando as aulas, sobre vagas ou como proceder, pode procurar a gente presencialmente ou pode dar uma ligadinha também.